Quando o sol no horizonte Vem subindo atrás do mar É o momento mais difícil em minha vida Só eu já começo a ter uma recaída Comigo você não está Quando vem chegando a noite Vem com ela a solidão Tento enganar de vez o pensamento Mas nada é mais forte que o meu sentimento O meu coração Vejo você Em plena alucinação Vejo você De volta pro meu coração Vejo você E quando a gente começou Vejo você Esqueço tudo que passou Que passou Se é loucura já não sei de nada E te seguir me deixa alucinada Com você eu perco a razão Eu paro, olho e digo a mim mesma Vendo sofrer eu tenho a certeza Por que enganar o meu coração Se é loucura já não sei de nada E te seguir me deixa alucinada Por você eu perco a razão Eu paro, olho e digo a mim mesma Vendo sofrer eu tenho a certeza Por que enganar o meu coração Quando o sol no horizonte vem subindo atrás do mar É o momento mais difícil em minha vida Só eu já começo a ter uma recaída Comigo você não está Quando vem chegando a noite Vem com ela a solidão Tento me enganar de vez o pensamento Mas nada é mais forte que o meu sentimento O meu coração Vejo você Em plena alucinação Vejo você De volta pro meu coração Vejo você E quando a gente começou Vejo você Esqueço tudo que passou Se é loucura Já não sei de nada E te seguir me deixa alucinada Por você eu perco a razão Por você eu perco a razão Eu paro, olho e digo a mim mesma Olha, eu sei Só para eu tenho a certeza Por que enganar o meu coração Se é loucura Já não sei de nada E te seguir me deixa alucinada Por você eu perco a razão Eu perco a razão Olho pra você Sem querer Sem querer Eu perco a razão Eu perco sim Me deixa alucinada Sim